Oi pessoal, então finalmente nesse último vídeo, último vídeo só que a gente vai estar falando de Intel PBB, a gente vai falar de reduções, né, o Paralel Reduce do PBB. E o Reduce é uma coisa interessante porque ele é uma oportunidade muito fácil de deixar que um trabalhador do PBB roube trabalho de outro trabalhador, né, porque qual que é a ideia que funciona aqui? Ela funciona mais ou menos com essa ideia aqui. A gente tem lá a execução de uma tarefa. Aí em um certo momento a gente aparece com um trabalhador que está livre. Na hora que a gente vê que tem um trabalhador que está livre, a tarefa é dividida na metade, né, e esse trabalhador que está livre começa a trabalhar numa segunda metade da tarefa aqui. O cara original que tinha aquela tarefa começa a fazer a redução do primeiro espaço, né, que ele estava trabalhando. Ele começa a fazer a redução dos dados que sobraram para ele, da primeira metade, enquanto o segundo trabalhador vai fazendo a redução da segunda metade. Aí, se esse primeiro trabalhador, ele acabar antes de fazer a redução, aí ele fica aguardando pelo ladrão devolver, fica aguardando pelo ladrão para que o ladrão do trabalho devolva o trabalho já feito, né. É até engraçado a gente falar isso, né, porque aí a gente, o ladrão aqui, ele devolve as coisas que ele rouba e ainda devolve as coisas que ele rouba com a tarefa feita, né. Enfim. Então, o ladrão vem, rouba, processa, a hora que ele acabar ele devolve para a tarefa original. E esse cara aqui, junto os dois, né, usando essa função chamada join, junto o resultado que ele calculou para a primeira metade do espaço, com o resultado da segunda metade foi calculado pelo ladrão, e aí a gente tem o resultado no final, né. O que que acontece, por exemplo, se não tiver nenhum trabalhador disponível, se tiverem todos os trabalhadores ocupados? Bom, eu ainda assim divido o meu espaço de trabalho em dois, em quatro, em oito, né, depende do número de divisões que foram definidos na hora que a gente for chamar esse cara, até o tamanho mínimo do grão, né, então, por exemplo, vamos dizer que ele divide em dois, então ele divide em dois, ele faz a redução dos primeiros valores e depois faz a redução dos próximos valores, né. Então, ele faz isso, ele não perdeu tempo nenhum, né, porque a divisão, nesse caso, é simplesmente dividir os índices do laço, do for, então não há trabalho envolvido. Então, ele faz o primeiro pedaço, ninguém roubou o segundo pedaço, ele vai e se faz o segundo pedaço, tá. Bom, vamos ver como é que isso fica na prática? Então, imagina que a gente quer somar todos os elementos de um vetor. Então, tem um vetor de números e aqui a gente quer calcular a soma de todos, ou seja, a gente quer fazer a redução desses elementos usando a soma. Como sempre, aqui a gente cria uma classe nova, a classe são integers. Ele tem lá, essa classe tem lá dentro, uma variável que tem os dados, que a gente quer fazer a redução, uma variável que tem o resultado, né, a soma. Tem um construtor, o construtor, ele simplesmente recebe aqui um ponteiro para um vetor de inteiros e ele guarda esse ponteiro de vetor de inteiros aqui dentro da variável beta, né, que a gente já tinha declarado aqui em cima, né, com esse cara que faz a inicialização. A soma, ele inicializa com zero, então ele vem aqui e inicializa essa variável com zero. Só isso. Ok. Aí a gente tem aquela sobrecarga de operador que a gente já está acostumado, que recebe de novo, né, um bloco do range, ou seja, é o cara que vai dar quais iterações esse cara vai ter que trabalhar. E aí tem uma coisa que é um pouquinho diferente. Então, a primeira coisa é essa aqui. Essa variável local aqui, S, ela tem que receber o valor da soma acumulada, né. É preciso acumular. Por que que é preciso acumular? Porque esse operador, ele vai ser chamado repetidamente em cima do mesmo objeto para ir fazendo a redução. Então, é como se você estivesse pegando os vários elementos. Para cada redução que você for fazer, você vai chamar esses elementos aqui para que eles se juntem. Então, o mesmo objeto vai receber a chamada desse operador várias vezes. E é por isso que a gente tem que fazer essa acumulação, acumular aqui o valor da soma no S, né, para fazer as contas. E a partir daqui, aqui não tem segredo, né. O meu ponteiro D são meus dados, o final até onde eu vou é o Rend, e simplesmente eu faço um laço aqui do início até o fim, somando o valor do meu dado na posição I, no valor S, e no final eu atualizo a soma para receber o valor de S, né, que foi o último valor que a gente calculou, né. Bom, aí a gente tem outras coisas que a gente não tinha antes. A gente tem o construtor com split, né. Esse cara é o cara que vai criar um novo objeto desse tipo, caso a gente precisa fazer a divisão das tarefas, né. Basicamente ele só copia os dados aqui e zera a soma, mesma coisa. E tem o cara que vai juntar dois objetos desse tipo. Então a gente tem dois objetos sumintegers, que estão fazendo a redução, e agora eu quero juntar os dois. Como é que eu faço essa junção? Ele vai chamar a função join, que simplesmente vai falar que a soma do objeto ao qual a função foi chamada, né, o this aqui, do join, vai somar a som dele, o valor do sum de x, que foi recebido como parâmetro aqui, né. Essa função join é essa função que é chamada aqui embaixo, né. Quando a gente quer juntar o resultado que foi calculado por algum ladrão, por exemplo. E a parte das várias reduções, essa parte aqui, né, a gente faz a primeira redução e agora vai fazer a segunda redução, é a parte que a gente faz ao aproveitamento aqui da nossa variável acumulador, porque vai ser o mesmo carinha que vai fazer a soma, né. O cara que já fez a primeira vai fazer a segunda, então a gente não pode descartar o valor da primeira para poder somar na segunda. Então é preciso acumular, por isso que tem esse preciso acumular aqui, tá. Notem o seguinte, ao contrário do OpenMP e do MPI, que tem uma operação específica para redução, aqui a redução é meio que feita na mão, né. Eu não tenho operações fixas de redução. Eu posso implementar a função que eu quiser aqui para fazer essa redução. Lembre-se que para fazer uma redução nesse contexto, a nossa redução tem que ser um monóide. que é um monóide, ela tem que ter um elemento neutro aqui, né, de uma operação. No caso da soma aqui, basta criar um novo sumintegers aqui, que é zero, e na hora que eu fizer o join de zero com qualquer outra coisa, vai ser qualquer outra coisa, né. Então a gente tem aqui um elemento neutro. E a gente tem uma operação que é associativa, né. No caso aqui é a soma, a soma é associativa. No entanto, né, a gente precisa de uma característica um pouco além de um monóide simples, que é um monóide comutativo, né, ou um monóide abeliano, que é, além do elemento neutro, que no nosso caso aqui é um elemento sumintegers, que contém um zero, além da operação associativa, que no nosso caso aqui é a soma, essa operação tem que ser comutativa. Por que que essa operação tem que ser comutativa? Por que que essa operação join, ela tem que ser comutativa? Tá? Pouco importa onde vai estar o resultado no final, né, mas o resultado, onde ele estiver guardado, vai ter que ser equivalente. Ela tem que ser comutativa, porque a gente não tem garantia, né, da ordem que essas aplicações de joins vão ser feitas. Então a gente não pode usar uma operação aqui que não seja comutativa. Por exemplo, divisão. A divisão, ela tem ali algumas propriedades que a gente quer, como, por exemplo, ela é associativa, mas ela não é comutativa. Então a gente não pode... A gente tem que tomar esse cuidado, tá? De que usar uma operação que seja um monóide comutativo aqui. Existe uma outra opção, né, que aí ele garante que os joins vão ser feitos na ordem das interações. E aí, nesse sentido, a gente pode usar uma operação que tem que ser monóide ainda, mas não precisa ser comutativa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Bom, como é que a gente usa isso aqui, então? Criamos a nossa classe que faz a redução. Aqui tá o join, né, que faz a junção dos valores. Aqui tá o acumulador quando a gente não teve ninguém que roubou a tarefa, então a gente teve que fazer duas partes. Qual que é o próximo passo? É chamar essa função. Como é que a gente chama essa função? A gente chama assim. Então a gente pode criar... Só pra encapsular aqui, eu criei uma função chamada Parlelsum, que recebe o x, né, o vetor, e o tamanho do vetor. Agora, crio um objeto desse tipo aqui, são integers, né, com um x ali, e aí eu chamo a função ParallelReduce, passando o bloc do range de 0 até n, né, então esse n aqui, de novo, né, é o n que veio aqui, que é o tamanho do meu x, né, e o x tá sendo passado direto por dentro desse objeto, e eu passo aqui o objeto que é o responsável por fazer a redução. Notem que o resultado vai estar acumulado neste s no final. Então o resultado da minha soma paralela, eu tenho que pegar de dentro do s, eu simplesmente pego s.sum, né. Por que o resultado vai estar aqui dentro? Porque ele vai fazer os joins com esse cara aqui, né. Ele vai fazer os joins. Então o resultado final vai ser guardado dentro de s. Tá? Como é que a gente faz pra rodar agora essa função ParallelSum? Ela não muda muito do que a gente já fez antes. A gente faz um task scheduler init, faz uma inicialização, dizendo que a gente tava querendo usar o scheduler tudo automático, né, sem especificar muita opção. Chamamos a função ParallelSum, passando os parâmetros aqui, né, que a gente quer, o d e o n. Guardamos o resultado aqui no s e a gente simplesmente imprimiu o resultado. A soma é s e deveria ser, e aí a gente tem aqui uma soma aqui feita com a regra de PA, né, só pra poder confrontar um com o outro, ver se a nossa soma for feita corretamente. Tá? Beleza? Bom, que outras funcionalidades tem no TBB? Então, a gente falou do ParallelFor, falou do ParallelReduce, que mais que existe, né? Então, a gente tem o ParallelFor, que a gente já viu, e a gente tem também o ParallelForEach, né? Qual que é a ideia do ParallelForEach? Você vai receber uma sequência de interações pra fazer, mas, na verdade, ao invés de você rodar aquele comportamento que foi definido por aquela classe, você vai aplicar uma função a cada uma daquelas interações, né? Então, se você tem interações de 0 a N, você vai aplicar uma função F passando com o parâmetro desses valores de 0 até N. Tem o ParallelReduce, que a gente acabou de ver, né? Tem o ParallelScan, e o ParallelScan, ele é interessante porque ele pega e aplica, você consegue fazer, por exemplo, eu tenho um vetor com medidas de tempo, né? Então, você pode usar o ParallelScan pra ele fazer uma média móvel desse vetor. Então, em cada posição, ele vai tendo a média do que veio antes e acumulando os novos valores. Ou, por exemplo, você pode fazer a soma cumulativa até aquele ponto do vetor. Então, o que ele vai acabar fazendo é, pra cada posição, ele leva em consideração o valor anterior e vai aplicando aquela transformação passo a passo. É algo bem comum que a gente faz em programação paralela. E, assim como o Reduce veio da programação funcional, a ideia do ForEach também, né? O ForEach é equivalente ao Map, uma programação funcional. O Reduce é equivalente a um Fold, uma programação funcional. E o ParallelScan é equivalente ao que linguagens, por exemplo, como o Haskell, chamam de Iterate, né? Que, basicamente, você vai aplicando a mesma função repetidamente para cada um dos elementos de um vetor. Parallel Pipeline, né? Então, a gente consegue estabelecer uma série de tarefas cuja a saída de uma é a entrada da próxima, a saída dessa próxima é a entrada da outra, e por aí vai, né? E o ambiente do TBB, ele organiza isso pra gente. Algumas tarefas podem fazer processamento, outras podem, por exemplo, só fazer filtragem de elementos, né? E o TBB cuida disso pra gente. Parallel Do, né? A principal diferença do Parallel For que a gente tinha antes é que o Parallel Do permite que a gente insira novas coisas a serem processadas com laços de execução. Então, isso dá uma certa liberdade adicional pra gente. O Parallel Sort, bom, auto-explicativo. O Parallel Invoke, que, basicamente, você passa pra ele um vetor de ponteiros pra funções ou de objetos, os function pointers, né? E ele vai, simplesmente, sair chamando essas funções desse vetor em paralelo, tá? Bom, pra saber mais, você tem a página oficial do TBB, que tá aqui, tem esse repositório, você tem esse tutorial, Na verdade, esses dois tutoriais aqui, que são bem interessantes, alguns dos exemplos que tem nessa aula foram tirados desses tutoriais, e lá eles explicam com um pouco mais de detalhes esses exemplos que a gente fez aqui. Tá bom? Então, com isso, a gente acaba a aula de hoje, de TBB. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas, se tiverem alguma dúvida, basta me procurar. Até lá. Até o próximo vídeo.